Hoje estamos aqui na Fazenda Santo Antônio, do cooperado Antônio César Vilela, onde aconteceu o nosso dia de campo da Comigo de Palmeiras de Goiás, onde foi apresentado 16 materiais de soja e 5 parceiros da cooperativa. E os visitantes também tiveram a oportunidade de assistir palestras sobre a nossa agricultura de precisão e a nosso BS. Essa área é uma área de alta fertilidade, aproximadamente 44% de argila, já é trabalhada a agricultura nela há mais de 10 anos. A gente utilizou aqui no plantio o fertilizante da Comigo 22018 com micronutrientes e o data de plantio foi no dia 30 de 10 de 2022, ou seja, essa área hoje está com 84 dias. Questão de manejo fitossanitário, aqui foi feito 3 aplicações de fungicida e 3 aplicações de inseticida, estando previsto também uma quarta aplicação de fungicida para essa área. Está ajudando o pessoal a divulgar as qualidades da soja que está tendo aqui no município e a gente aprender mais com o dia de campo aqui. É o que eu aconselho a todo mundo ajudar a fazer toda vez, né? Eu, toda vez que puder, eu estou ajudando. Sempre a gente conhece uma cultivar nova, seja da soja, seja do milho, alguma possibilidade de melhorar sempre o manejo na propriedade. Obrigado. 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 Obrigado.